A seca está a afetar a América Central, parte da África e da Ásia e está a provocar uma grave crise alimentar. No Haiti, 3 milhões e 600 mil pessoas enfrentam uma insegurança alimentar, já que muitos agricultores perderam uma parte significativa das colheitas. Segundo o Programa Alimentar Mundial, o El Ninho é o responsável pela situação. Os seus efeitos serão sentidos até ao início de 2017 e de forma generalizada em termos geográficos. O El Ninho tem causado impactos nas estações de crescimento na América Central, no Haiti. Na Etiópia registou-se uma das estações mais secas dos últimos 50 anos. Mesmo na Indonésia e Papua-Nova Guiné que voltam a experienciar uma das maiores secas de que há registro. No ano passado, o El Ninho foi um pouco mais forte do que em 1997. O fenómeno ocorre a cada 3 ou 5 anos, em média, e é perceptível quando as águas equatoriais do Oceano Pacífico começam a aquecer de forma significativa e a afetar os padrões climáticos globais. Na Etiópia, o segundo país mais populoso de África, cerca de 100 milhões de pessoas, 10 milhões enfrentam as consequências da pior seca em meia década. Um cenário semelhante no Zimbábue é que declarou o estado de calamidade devido à seca extrema. O El Ninho colocou milhões de pessoas em risco de fome devido às plantações devastadas e à falta de água nos rios por toda a região. Mas os efeitos da seca são múltiplos. Além do custo para a agricultura e pecuária, a seca pode afetar a geração de energia. Em países como Zimbábue, 38% da energia elétrica é energia hídrica.